Todo vinho é vendido como de legítimo tecido índigo blue. Acontece que nem todos são legítimos e deixa certas pessoas profundamente irritadas. Por isso, a Santista colocou uma etiqueta de garantia dentro dos jeans confeccionados com seu legítimo tecido índigo blue. Na sua próxima compra, procure a etiqueta Santista. Ela garante um jeans que não vai deixar você verde de raiva.